Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Tocando as cobaias, bichos jogando Na mirada os fichos da fama, nós mais Se faz, nós se tomba, nós melhores E tu faz história, postando o minhão Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar pro outro momento Só não vale gravar, é postar no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, fuder teu do tempo, se conta aqui tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirota tu rebola leite Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, dentro da evoca Tocando Escobar e as beat joga não Na mirada do faixa, dá pra amar nós Se faz, nós se tomba, nós melhores E tu faz história, postando o minhão E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo Dentro da evoca E aí DJ J West András E aí DJ простava E aí DJ E aí DJ E aí DJ E aí DJ E aí DJ